Você veio de uma família que já era cristã? Não, minha família era, a base dela é católica, mas digamos que ia, congregava no Candomblé, né? E pra mim nunca foi um pecado, pra mim nunca foi um erro, porque eu fui colocado ali desde que eu me conheço por gente, né? Então ali no centro eu ouvi pai de santo, mãe de santo, porque passamos por vários centros também, falando essa criança, olha que louco que foi falado sobre mim, essa criança vai ser muito famosa, isso eu tinha uns 8 anos, né? Quem me contou foi minha mãe, porque eu não lembro dessa parte, essa criança vai ser famosa e ela vai ser famosa no meio das crianças, ela vai conseguir falar com as crianças e ela vai ter voz pra esse público, entende? Aí passam alguns anos, eu entro no Bom Dia e Companhia e começo a falar pro Brasil inteiro, direcionado às crianças, né? O que que eu chego... A gente não tem noção, só fazendo parênteses, o Bom Dia e Companhia era o programa de maior audiência da televisão brasileira, né? Da idade, enfim, era um programa muito assistido hoje em dia. Primeiro lugar na audiência. Se a gente colocasse em YouTube, né? Pra turma entender, teriam milhões de visualizações de cada programa. Exato. Então era, te deixava muito em evidência. Muito, muito. E assim, naquela época, a TV a cabo era muito cara, né? Pra realidade do Brasil. Então o que eles tinham era o SBT pra assistir. E tinha a TV Globinho, tinha outros programas nas outras emissoras, mas eu lembro até hoje que o representante, um dos diretores gerais da Rede Globo, ele fez até uma coletiva de imprensa pra falar que não dava pra competir com o infantil do SBT. Que já tava muito bem raizado, tava muito bem estruturado e não tinha como. Por isso, eles estavam tirando a programação infantil do ar, que não tinha como bater o SBT, né? E nisso a gente tava no ar, né? Mas pra você entender que o que foi falado no centro, eles têm realmente o conhecimento do mundo espiritual, mas o controle não tá nas mãos deles. Entende? Então a minha família veio dessa base. Então eu fui criado, indo toda semana no centro, fazendo trabalho, fazendo o que tinha pra fazer, né? E eu não sabia que eu poderia me conectar diretamente com Deus, né? Você achava que tinha que ter um intercessor ou algo assim. É, eu achava que eu precisava fazer algo pros espíritos pra poder dar aquela ajudada, né? Nas coisas. E depois que eu aceitei a Cristo, ficou mais nítido. Até mesmo as orações. Mesmo no candomblé, eu rezava o Pai Nosso. Rezava, né? Mas pode? Eu não conheço muito. Pode, pode, porque assim, eu não tinha entendimento real ali do candomblé. Eu fazia aquilo porque a minha família me introduziu isso. Digamos que você é o católico que vai na igreja e não entende o que tá falando na palavra. Católico do PGE. E você vai na igreja, tá ligado? Eu era esse cara. Eu fazia os trabalhos, eu fazia tudo que tinha pra fazer, mas eu não sabia o porquê. Eu fazia, entende? E aí, quando eu comecei a... Depois da minha conversão, eu comecei a entender. Caramba. Talvez, muitas coisas que eu passei pra minha vida e eu tomei na cabeça, era que realmente eu não entendia até mesmo a oração que eu fazia. Fala, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E toda vez que eu ia no centro, eu pedia a minha vontade. Qual que era a minha vontade? Pô, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero que aquele emprego seja meu. Eu quero que aquela menina volte pra mim. Era a sua vontade e não a vontade de Deus. E realmente várias coisas aconteceram, tá ligado? Pelos trabalhos que eu fazia, por todas as coisas que eu era direcionado. Mas depois que acontecia, eu acabava tomando na cabeça. Porque eu não tava pronto pra aquele trabalho. Eu não tava pronto pra um relacionamento que talvez não era nem pra mim, era pra outra pessoa e eu tava confundindo as coisas. Então, assim, depois que eu me converti, realmente fez sentido. Pô, eu não tenho como saber o que é melhor pra mim, sendo que eu não sei o futuro das coisas. Agora, Deus sabe. Então, Ele sabe o que é melhor pra mim. Então, são coisas assim, coisas na prática, tirando o lado de, é... Ai, é religião. Não, 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 não. Coisas que eu vivi. Eu não tô compartilhando nada, o que é certo, o que é errado. Não. O que eu vivi foi isso. O que foi bom pra você, o que foi a tua vivência. O que faz sentido hoje pra minha vida. É isso, entende? Eu hoje sei o que eu peço, que é que seja feita a vontade do Pai e eu sei pra onde Ele me conduz, né? Agora, o que eu tenho que fazer é respeitar o tempo e a ordem de Deus, né? Então, é basicamente isso. A minha infância... É a vontade de Deus, né? Ela é boa, agradável. Perfeita, é perfeita e agradável. Então, é assim, se você me perguntar, pô, o que era a sua família? A minha prima, a minha tia, realmente, elas tinham conhecimento do candomblé. Minha mãe mesmo, né? Minha mãe recebia, virava, né? E agora eu não. Eu fui um cara que me colocaram ali, que eu vivia também, mas eu não tinha o conhecimento real. Eu não sabia como funcionava as coisas. Assim como na igreja evangélica também tem vários que estão ali desde berço, né? Mas não sabem o que é. Não sabem. Eu queria te perguntar, qual era a sua imagem da igreja evangélica antes de você se tornar cristão evangélico? Qual era a tua visão, assim? Você olhava a igreja e falava, ah, esse é um bando de malucos, um bando de crentes, querem só tomar o dinheiro das pessoas. Qual era a tua visão sobre isso? A minha visão era uma visão, assim, de pessoas querendo esconder os seus pecados, se escondendo atrás da cruz realmente, né? E talvez algumas pessoas que passaram pela minha vida realmente se escondiam atrás da cruz. Porque eu, no pecado, quando oferecia algo que era gostoso ou algo interessante para essas pessoas, muitas pessoas se corrompiam e saíam de trás da cruz e iam até o pecado. Entendi. Que sentido você está falando? Quando você chamava um cara que era cristão, falava assim, pô, vamos na casa swing comigo, vamos sair, vamos... Exato, exato. O cara ia, entendeu? Ia. Então, tipo assim... Você vai falar, pô, isso aí não é o que eu quero para mim. Ele se diz cristão, ele está lá pagando de pastor na igreja, mas aí quando eu chamo ele para ir na casa swing, que eu vou pagar tudo, ele vai. É quando vai numa balada, ou quando, pô, eu estou com um show aqui de pagode, você compra o show, aí o cara vai lá e começa a rir que o cara está caindo no chão porque está tão bêbado que... Sabe? São coisas assim... Aí você via que, de certa forma, ou naquela época você tinha esse entendimento, que a pessoa se escondia atrás da igreja para... Exato. Eu não confiava na pessoa. E até hoje eu continuo vendo essas coisas, né? Só que... Eu passei a entender que o pior pecador não é aquele que está fora de você, é aquele que vive dentro de você, sabe? Eu comecei a olhar mais para dentro de mim. Eu falo, caramba, se eu quero uma vida melhor por ter tantas frustrações, por ter tantas cicatrizes, o que eu preciso fazer para que isso seja evitado? E aí eu comecei a ver que, assim, eu não tenho que olhar para os outros, eu tenho que olhar o que Cristo já fez sobre a minha vida e o que eu preciso melhorar para ser mais santo possível. Não vou conseguir nunca chegar ao nível de Jesus Cristo. Mas o que eu posso fazer para ser melhor do que ontem, sabe? E aí eu acabei com essa imagem. Realmente, realmente, se a gente for nos bastidores desse mundo gospel, você vai encontrar várias coisas, mas nada comparado com o que o mundo vive no atual. Hoje a gente escuta falar muito que o meio gospel é podre. Ô, meu irmão, é que você nunca viveu no meio secular, mano.